Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Diego gente vamos aí fazer algumas batalhas hoje cara na real mesmo eu nem queria porque eu tô na tia alta ali e se eu perder muito aqui eu posso eu posso ficar negativado né mano aí eu perco aquele ranking eu não ganho a moldura lá que eu falei para vocês e eu vou fazer um vídeozinho explicando para vocês que que é essa moldura que eu tanto que eu já falo que já tem um ai eu mudei um pouco sobre set dos meus Pokémon eu tô com o stealth agora no grau não e o meu tiranitar apesar de ele tá com um item para não morrer um hit só ele tá com earthquake ele não tá mais com stealth eu dei essa mudada só para variar um pouco mesmo como ele tem a foi pole provavelmente ele vai querer começar com ela para acertar os hazards dele então tem que começar de roupa ele começou a tirar shopping então tá bom e alguma imunidade não não o da o IP space Fury fica mais sim tem o grau do rupa dele né é ranquei bastante no IP space Fury agora a gente vai por aqui o tiranitar igual falei para vocês eu andei mexendo no set tiranitar é muito bom para tentar tancar roupa dá para vocês ver aqui né tanca bastante eu vou vou dar o earthquake que eu acho que entra em qualquer um ali e é entrou no Garchomp e tá entrou no Garchomp e nossa arranquei nada dele né mano eu acho mano que ele não vai atacar eu vou dar o ar porque eu acho que ele vai dar surdidência agora se ele vai atacar é porque imaginei mesmo ele não ia atacar porque ele achou que ia tirar né tá troquei entrou ali a baleia e eu ainda tenho um ou ainda tenho o item ali eu acho que eu posso eu vou atacar vou dar eu vou dar o estonete e deu a três ponte e ó acertei o ok ranquei até um tanto bom vou dar outra história aqui mas acho que agora vai matar matou então aí o que que eu fiz mudei um pouco né então agora a gente vai pôr o grau não aqui ele não virou mega não sei se ele não tem eu acho que ele não vai ser mais lento do que eu então eu tô suave eu vou dar a mega e vou dar o stealth e agora eu mudei isso né e é ou ele não tem ou ele será que ele não tem mano a ele ele deu Ice cara então eu não sei se ele vai dar outro vou dar o earthquake aqui mas se ele tiver Mega vai dar ruim para gente hein tá eu achei que ele poderia acreditar ali hein tá arranquei até um tanto bom se ele deu cá altera agora talvez ele morre então eu vou tentar atacar de novo ó morreu ótimo agora vai entrar com a baleia eu acho com certeza né o que vai não entrou e ela entrou de garçompe o mano será que vai dar sua existência eu vou tentar dar o o resto caraca nossa bom então né mano tô aqui né tinha que arriscar vou dar um dá o céu e se mexe aqui conta que eu já perdi dois pokémon né mano e tá entrou ali o chernas e eu dei aqui o chão e se mexe então eu vou bater eu acho que a hora do bichinho ali vai durar mais uns dois turnos ainda mas eu vou conseguir bater nele mesmo apanhando aqui eu vou conseguir bater nele ainda é melhor para mim né e é deu o ar ok eu vou dar o earthquake agora e ele já morre nessa range ele morre com certeza ele tem o rupa e ele tem a baleia não perdi o grau né caraca separar a baleia vai ser bem difícil agora hein e ele deu sword dance da última vez eu vou tentar dar um dragão dance aqui confiando que ele vai dar sword dance ou quem sabe ou três e deu sword dance tá eu vou dar ou três porque se ele der dragão tem vai dar ruim para a gente vou ver se só com um sorte não só um presidente fosse suficiente entrou muito bem a gente tá preso no outro e agora eu não sei se vai por roupa a lógica mas ele vai perder perdeu roupa né mano ele só vai ter o o caiogra ali com a vantagem de ele ele vai tirar meu é deu frente ele vai tirar o meu e vai tirar minha muito escala e já tirou eu vou dar o 3 de novo e deu rest ok sem problema vai dar muito dano nele de novo voltou para ht que ele tinha não adiantou tanta coisa agora mano a ele saiu o ok ele saiu leva 86 lutou bem esse cara eu gostei essa luta foi boa e vamos procurar mais um será que a gente consegue fechar esse pau hoje seria o ideal né Ah mas eu não vou lutar amanhã Nossa já achou caraca foi muito rápido muito rápido muito rápido muito rápido ok vamos ver e eu vou começar de grau do o rincão tem um ar no grau do né mano e poxa vida eu vou começar de grau do vamos ver eu pensei de grau dele também começou de grau do e o grau do dele tem cinco mil de HP eu vou dar o Meg vou dar o stealth e ele é mais rápido peraí foi ele ou foi eu dei mega foi eu e ele deu sword dance e eu dei o stealth Ok eu vou pôr o Dragonite que eu acho que vai dar um earthquake aqui para mim ver se eu salvo o meu bichinho só se ficou mais quatro tá caraca mano mano eu vou dar o três apesar de que ele tem fada né mano é só ele entrar com a fada ali ele já me anula e será que um é o ranking um tanto bom será que uma espante mata não matar não matava não ótimo e é agora ele pode trocar né cara ele não trocou eu achei que ele trocar ok ok e vamos garantir que ele não troque e nem cura e eu vou dar aqui o híperes fez fure e é porque se trocar por roupa a gente já dá dando né trocou ótimo a nossa arranquei para caramba eu vou dar mais um desse que se eu acertar mais um desse ele morre a nossa não morreu e o light screen o ok e eu vou pôr metacross a nossa senhora que predict do gostoso foi esse mano esse foi o predict dos deuses né mano é excelente que predict mano cara não resiste né mano nossa arranquei muito dela nunca que você me me mata nesse um blast você vai ter que comer muito feijão para matar uma um blast Mega metacross existe né mano tá vamos matar se ele tirar o chefe fica fumado eu não sei se compensa ele salvaram que ele já salvou o grau e já vi que esse maluco é o que fica salvando o pokémon mano é o segundo aqui que ele salva eu tenho grau de um full e eu vou usá-lo aqui ó só que tiver o arte fake vai dar ruim né que a gente já perdeu Dragonite e deu crush ótimo tá arrancou hein vamos dar o arte que aqui que vai entrar safe em quem vier e se ele tiver o arte fake eu acho que eu resisto pelo menos uma e vamos ver a nossa ele trocou mesmo colocou ali então cai ó que vai levar um arte fake eu tanquei muito então você tem alguma coisa aqui tá eu preciso de alguém para saque nesse jogo eu acho que a coisa você não vai fazer diferença então vou tirar nossa ele tem a raicada lá né o caracas mano vacilei em eu não vi que a raicada a coisa você encontra raicada seria essencial e deu o ok vai dar um thunder agora nossa então menos mal então a gente não perdeu a coisa ser não de cara vamos colocar o grau aqui de novo ainda bem que eu não perdi a minha coisa semana e deu thunder é excelente não pegou ele vai trocar provavelmente para raicada eu vou botar um firepush aqui é foi isso mesmo podia tanto causar o Burn Man eu ficaria assim feliz aço e ela não deu Burn eu acho que ela vai se bufar mano os malucos não se resiste e vai querer se bufar eu vou entrar de cloister eu vou tentar entrar de cloister porque se ele der um um o dragão dente aí ó isso aí mesmo ótimo a foto osso eu vou dar o show smash mano nossa arrancou nadinha mano nadinha 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 agora ele vai arrancar o dobro né não dobro vai arrancar isso aqui eu vou dar mais um show smash mano tô nem aí acho que vai trocar trocou para baleia cara eu tô mais quatro se pegar o Flint já era se pegar o Flint já era vai depender do Flint vamos ver a nossa 500 flintou já era GG 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 Chloe se vira jogo demais mano tipo Chloe se era um Pokémon assim tem hora que ajuda tem hora que não ajuda mas quando pega também já era maninho ele é louco velho ele fica salvando os Pokémon nada a ver para que isso tipo eu já tava morto mano é que pensa que ele não tem entrada segura para mim a cloister ninguém aqui revisa sobreviver essa coisa ser mais não mano já era tá mais quatro olha isso ó o speed 200 por cento ataque aí já era 89 é o Master é isso pessoal eu acho que eu completei o baú de hoje eu nem acreditei que eu ia fazer para conseguir esse vídeo vai ser bem curtir porque tá final de ano eu tô com medo de eu quero pegar a moldura ali alguém arrancar tá aqui mano 22 já e esse eu não troquei nenhum fragmento eu tô fazendo só normal tem esses baú aqui que é o de ontem que acumulou mas eu não vou fazer hoje não vou ficar por aqui mesmo porque é igual falei para vocês eu tô querendo pegar essa moldura aqui eu vou mostrar para vocês espera aí tá dando uma lagadinha acho que tá o leque né saiu saiu tá o nada né tá meio lagadão ainda nossa mano para vocês meu computador é ruim o tanto que travou aí agora voltou que pessoal quero pegar isso aqui ó e quando você clica no personagem ó tá vendo eu só tenho essas duas eu não clica na liga master ou diamante então no caso eu tô aqui na eu acho que diamante que eu tô então vou ganhar essa moldura e o servidor vai resetar amanhã então se eu não lutar amanhã eu já ganhei essa moldura aí eu tô pensando se eu vou lutar ou não não sei se eu luto não é certeza porque eu quero ganhar aquela moldura mas é isso pessoal o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês acham eu vejo vocês para o vídeo tchau